Boa pessoal, fala Júlio e eu Cris minha para cá fora e Cris para o futebol e nós estamos aqui para maio e pessoal desta vez eu estou aqui porque é maldinha, porque no vídeo de hoje foi um vídeo que já foi gravado há algum tempo, como vocês podem ver eu já não tenho orelhas, vá, tenho orelhas mas eu furei-as, ok, o vídeo de hoje é vou-vos mostrar isso, já foi, eu gravei para vocês, então sou o que ia fazer a apresentação para vocês darem o vosso mega likezão aí no canal, que é para nós ficamos a 1k de sempre, ficamos aos 900, vamos começar aí com um projeto boa top de lives no canal, ok, de lives de Fortnite, pode ser de Fifa, JDA, whatever, ok maldinha, é isso, e também compartilhem o vídeo e compartilhem o canal, também não se esqueçam de seguirem-me no Instagram que é arroba Cristian, já logo, ok maldinha, portanto fiquem aí com o vídeo de eu ir para o shopping, de eu ir ao fórum de desfilar as minhas orelhas, então é o zircão, não é? é esse, não é? é o zircão, exato como é que tu te sentes? eu gosto nervoso você está nervoso? você está com medo? mais ou menos mais ou menos agora vou só desinfetar agora, tá bem? já está a fechar os olhos, isso não vai doer não estou fazendo nada agora vou só fazer uma pinta, tá bem? tá bom essa pinta vai doer vai, veja lá sim, acho que sim vê no espelho onde vai ficar consegue ver? não vale chorar está a te avisar que não tem chorar está a conta peste também é que andas a pedir para furar a orelha não, mariquiça aqui estás assim, nem vais sentir nada não dói nada como se não foi? hã? onde tu te foste meter? olha o cara é engraçado queria vir chegamos aqui vamos dar mais uma volta uma volta vamos ao FNAC, dizia eu ah não, sim podemos ir, não vamos hã? sim, vamos não tem nada a fazer na FNAC o nosso destino é aqui pará-te? o que? vocês vão? vocês vão então, aqui não há nada para esperar já está tudo pronto você pode pôr no teu vócuo para a sua orelha para a sua orelha é sério, eu estou apanhando o teu brinco posso? vai, está descontraído assim olha só cinco bracinhos tranquilo, Cris não dá nada é só assim você deu alguma coisa? um pouco um pouco um pouco já está craque e então, gostou alguma coisa? um pouco queres outro? ficou muito bem ficou muito bem ficou nesse ataque por acaso ficou nesse ataque por acaso deu alguma coisa? sente só aquela picada mas não é assim nada de mais agora já não estás tão nervoso não é? não é? não é? não é? acho que ele fica bem não pode sair com as mãos está bem? não pode sair com as mãos está bem? igualzinho os dois foi isso malta foi esse o vídeo finalmente furei a minha orelha uma coisa que eu já queria há bastante tempo e pronto e acabei acabei para convencer os meus pais a deixarem-me eles deixaram e eu acho que me ficou tipo, bastante bem tipo os brincos aqui nas orelhas escrevam aí no comentário se gostaram é isso eu não gravei mais ontem já estou no outro dia ok maltinha e já agora pronto estou aqui desinfetando essas cenas todas já vocês sabem quem foi o orelha sabe dessas coisas mas já maltinha é esse o vídeo foi um vídeo bem pequenino foi só mesmo para vos mostrar aqui como tinha ficado se tinha ficado visto não tinha eu estava bem nervoso eu admito eu estava bastante nervoso porque tipo é tipo eu ia furar as minhas orelhas tipo estão a ver aqui não sabia como é que era a primeira eu estava bastante nervoso mas depois na segunda já fiquei mais tranquilo porque já sabia a dor embora a segunda tenha-me dolido um pouco mais do que a primeira hum para quem quer furar a orelha acredito não me dói mesmo nada pelo menos a mim não me doeu vocês viram eu fiquei bem tranquilo pronto na altura do furo não me dói mesmo nada não tenham medo é super tranquilo vão sentir uma dorzinha depois vão sentir a orelha um bocadinho hum um bocadinho quente assim com mundinhas assim de dor um bocadinho e depois passa e estão chill e pronto e ficam como vocês queriam ok maltinha portanto malta é esse o vídeo espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram não tenham gostado de deixar o vosso mega likezão inscreverem-se no canal e compartilhem este vídeo nas vossas redes sociais ok maltinha é isso eu espero que vocês tenham gostado então é já até o próximo vídeo meus bocadinhos tchau ah outra coisa obrigado pelos nossos interessantes tchau